Bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a 6ª Sessão de Direito Criminal desta Igreja Corte, cumprimentando os eminentes embargadores Samuel, Sebastião Joaquim, Francisco Ronaldo, Vicente Paula, Zé Luiz, Antônio Baima, a senhora procuradora Regina, senhores advogados, assessores, senhora secretária Vívia, os que nos assistem, que é sempre um prazer em tê-los conosco, até pelo princípio da transparência. E a família judiciária, queridos servidores e servidoras, consultos eminentes para se alguma alteração há a fazer, eminente procuradora, e na venda, declara aprovada. Consulto também se nós temos agrávio regimental ou embargos, não estendo, passaremos a nossa pauta. Embagador Samuel, tendo em vista o questionamento do presidente Pânia... O segundo processo foi pedido de desistência. Qual pedido de desistência? Qual dos dois? No segundo. É o segundo, 0825. Vossa Excelência, por favor, eu vou apregoar e vossa Excelência ler a desistência que terá que ser deferida em banca, haja vista, está pautado o processo. Revisão criminal 08251398, requerente Agnaldo Viana da Silva, advogado doutor João Batista Araújo Soares Neto, relator eminente, juiz substituto doutor Samuel Batista, revisão eminente embargador Baima Araújo, procuradora eminente doutora Maria Luíza, o parecer pelo não conhecimento, com a palavra vossa Excelência. Senhores desbargadores, o processo número 0 já anunciado, houve pedido de desistência da parte, e já atendendo a essa solicitação, nós estamos homologando a desistência. Consulta, o Zé Ministro, parece alguma divergência? Eminente procuradora? Não. Acompanho também o eminente relator, homologado pedido de desistência. O primeiro processo é revisão criminal 082534452022, requerente Marcel Corte da Silva, advogado doutor Carlos Armando Alves Serigio e outros, relator eminente embargador doutor José, doutor Samuel Batista, juiz substituto, revisão eminente embargador Baima Araújo, procurador eminente doutor Cris Namurte Lopes, o parecer pelo não conhecimento. Em sendo conhecido, no mérito pela improcedência. Com a palavra, eminente relator. Senhoras e senhores desbargadores, bom dia, senhor presidente, eminentes advogados. O relatório do processo trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de Maciel Costa da Silva, com base no artigo 621 do Código de Processo Penal, alegando insatisfação em relação ao acórdão constante do ID da Primeira Câmara Criminal nos autos do processo 1683-39-2017. O réu foi condenado a 12 anos de reclusão, cumpridos inicialmente no regime fechado, por praticar o delito tipificado no artigo 217-A, combinado com o artigo 713, ambos do Código Penal contra Maria Rita Paiva de Medeiros. O recurso de apelação interposto pela defesa foi negado e o trânsito em julgado ocorreu em 24 de setembro de 2020. Na petição inicial registrada sob o ID 210-44395, O revisionante alega que entrou com uma revisão criminal anterior, que foi julgada improcedente, e ressalta que apresentou teses diferentes neste novo processo. Sustenta que o acordo que deseja anular é baseado em uma condenação que não condiz com as evidências dos autos e que, após a lavratura, surgiram novas provas. Afirma ainda que todas as evidências dos autos apontam para a prática de relações sexuais mantidas no âmbito de um relacionamento afetivo e duradouro, expressamente consentindo pelos familiares da vítima, e que imagens obtidas pela defesa posteriormente à condenação demonstram esse convívio e como ele era considerado normal por todos e pela sociedade. Além disso, a existência de uma vida em comum e o consentimento dos familiares tornam a conduta atípica, pois não houve ofensa ao bem jurídico tutelado pelo artigo 217-A do Código Penal. Aduz ainda que a relação afetiva mantida com a vítima era chancelada pelas próprias disposições do Código Civil e que a época dos fatos permitia que a idade mínima para o casamento fosse desconsiderada para evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Ele alega ainda que todas essas circunstâncias tornam o contexto fático dos autos muito específicos e caracterizam a diferenciação em relação ao enunciado 593 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a procedência da ação para que seja absorvido com base nos artigos 621, incisos 1 e 3 e 626 do Código de Processo Penal, tendo em vista a manifesta atipicidade da sua conduta. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, a palavra do procurador Cristina Murti Lopes Mendes França, manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos. Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da presente revisão criminal por não se verificarem quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, em sendo conhecida no mérito, pugna pela sua improcedência. É o relatório, senhor presidente. Agradecer a vossa excelência adulta à revisão. Revisão, em vez de baixo do Banho, mano. Presidente, de acordo com o relatório. Agradeço a vossa excelência. Doutor Armando, o nome é OAB para fim de registro. Vossa excelência tem até 15 minutos para sustentação. Está desligado. Armando Cerejo, OABMA 6921. Só um momento, doutor Armando. Eu quero informar os eminentes pares que o voto já está disponível. A palavra, vossa excelência. Tá bom, muito obrigado. Desembargador Joaquim, eminente presidente. Os desembargadores aqui presentes e os que estão em seus gabinetes. Ilustre procuradora de justiça, doutora Regina Rocha. Serventuários da justiça. Colegas advogados, nosso bom dia. Excelências. Primeiramente, nós gostaríamos de fazer uma breve ponderação sobre a questão do conhecimento. em razão do ajuizamento de uma revisão anterior. O ajuizamento, o desembargador Bonfim da revisão anterior, não fala sobre a súmula 593 do STJ, não fala sobre a mudança de paradigma que foi trazida pelo agravo regimental em Recurso Especial 19-19-722, não fala da aplicação do artigo que estava em vigor na época, o artigo 1520 do Código Civil. E aqui também nós temos fotos, viu, desembargador Ronaldo Maciel, que demonstram que havia uma total interação, desembargador Bonfim, entre a família da suposta vítima com o Hora Revisionando e com os familiares do Hora Revisionando. Juntamos fotos do aniversário do pai do Revisionando, onde estavam todos os familiares da família da suposta vítima, encontros em praias, encontros em restaurantes, enfim, provas novas que demonstram que havia essa perfeita interação e o consentimento da família dessa relação que existia entre a Hora Revisionando e a Hora Revisionando. Feitas essas breves considerações, o que acontece aqui, Excelências? O artigo 593 do STJ, o artigo não, a súmula 593 do STJ diz o seguinte, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante a eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com a gente. Ocorre que, passado o tempo, o Superior Tribunal de Justiça, observando as nuances e a particularidade de cada caso, acabou fazendo o distinguish, ou seja, vendo que existem casos em que essa súmula não deve incidir, dadas as particularidades de cada situação. E o agravo regimental dentro do Recurso Especial Desembargador José Luiz, 19-19-722, ele foi enfático, desembargador Bonfim, em decidir o seguinte, eu vou ler só dois parágrafos, nesta linha de intelecção, o exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista que a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, de fato, trata-se de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição do núcleo familiar. A condenação de um jovem de 20 anos, que não oferece nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de uma pesadíssima pena de 14 anos de reclusão, revela uma completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa forma, estando a aplicação literal da lei, na contramão da justiça imperativa e da prevalência do que é justo, utilizando-se outras técnicas e formas legítimas de interpretação hermenêutica constitucional. Então, o que aconteceu? O ministro Soares da Fonseca, Reinaldo, viu que, naquele caso, que é semelhante ao nosso, ele viu que seria um contrassenso muito grande, desembargador Bonfim. Condenar uma pessoa... Viu, desembargador Banhima? Condenar um jovem que estava tendo uma relação de convivência, de uma união estável com a jovem. Eles viviam como se fossem marido e mulher, com o consentimento da família, e, desembargador Joaquim, o mais importante, com o consentimento da sociedade. Tanto é verdade, desembargador Banhima e desembargador Bonfim, que eu vou ler só um trecho de um depoimento de uma pessoa que conheceu o casal e que conviveu, participou de tudo isso. E ele diz o seguinte... Um momento. O nome dele é Alexandro Lima Chaves. Ele falou o seguinte, aos 12 minutos do seu depoimento judicial. Eu nem entendo o porquê dessa audiência, porque, na época que ele e Maciel tinham relacionamento, a família toda, familiares da Maria Rita, era dentro da casa do Maciel. Onde eu vi o Maciel era a mãe, era a tia, inclusive essa tia que veio aqui, era todo mundo junto. Ela tinha a maior amizade com o Maciel. Depois eu nem entendi o porquê da audiência. Observe, desembargador Ronaldo, que uma pessoa do povo, da população, vendo tudo o que estava acontecendo, falou, eu não entendo o que está acontecendo aqui, porque eu não sei por que esse rapaz está sendo acusado de estupro, porque ele tinha um relacionamento público com essa menina. De forma que todos consentiam, eu não sei nem o que ela está fazendo aqui. Então, desembargador Banhima, está demonstrado aqui pela defesa que existe identidade fática e jurídica do caso em apreço com o recurso especial número 19-19-722. Para além disso, desembargador Banhima, existe o artigo 1520 que estava em vigor na época. E o que diz esse artigo 1520? Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbio, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal em caso de gravidez. Ora, fazendo uma analogia em Bonaparte, o que é possível fazer, desembargador Banhima, porque é para beneficiar o réu, união estável, similar a casamento, e é inegável que a família da vítima, desembargador Banhima, consentiu essa relação. Ora, em havendo consentimento, observe-se uma perfeita subsunção do caso em apreço ao artigo 1520, que diz textualmente que a união estável evita a imposição ou cumprimento de pena criminal. Nós não podemos, desembargador José Luiz, fechar os olhos para uma norma que estava em pleno vigor à época. Inclusive, as fotos estão no ID, só para a vossa excelência verem como é que eles são, eles pareciam ter a mesma idade. ID 210-44405. Demonstra, desembargador Joaquim, que eles pareciam ter a mesma idade, porque, a despeito de eles ter mais idade, ele parecia ser mais jovem e ela, por ter menos idade, ela parecia ter mais idade, de forma que parecia ser um casal que tinha a mesma idade, o que não causava perplexidade na sociedade. Está tudo no ID. Então, excelências, já finalizando, demonstrando que a diferença da anterior, demonstrando que o caso está de acordo com o novo entendimento do STJ, nós queremos fazer a seguinte ponderação. Ora, Maciel Costa da Silva e Maria Rita Paiva Medeiros tiveram uma união estável, relacionamento público durável, contínuo, notório, com o consentimento dela, de sua família, mãe, tia e avó, as quais fizeram questão que eles se relacionassem. Agiram até ativamente para que isso acontecesse. Os dois viveram sob o mesmo tempo, em união estável e com clara intenção de um dia, de construir família. Dormiam juntos, acordavam juntos, faziam as refeições juntos, iam à feira, ao supermercado, ele saía para trabalhar, ela saía para a escola. Enfim, sob o olhar de todos os familiares, sob os olhos de vizinhos e sob os olhos da sociedade em geral, não tendo ninguém, uma viva alma, que tenha reputado de anormal referida relação, mesmo porque Maciel e Maria Rita, pela compreensão física, pareciam, inclusive, ter a mesma idade. Ela, inclusive, parecia um pouco mais velha do que ele, de forma que parecia um casal de jovens adultos. Nesse caso, eminentes desembargadores, como se falar em uma relação que é a relação entre Maciel e Maria Rita, ofendeu a dignidade sexual da mesma, que é o bem juridicamente tutelado? Como dizer que houve afetiva lesão ou exposição de perigo ao bem juridicamente tutelado? Em outras palavras, como dizer que houve tipicidade material da conduta do hora revisionando? A verdade é só uma. No caso, em apreço, não existe nenhuma ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma do artigo 217-A, logo, é de extrema justiça o afastamento da tipicidade formal. Neste sentido, Bittencourt, segundo esse princípio, é necessária uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Frequentemente, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material, por não produzir uma ofensa significativa ao bem juridicamente tutelado. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminamente a tipicidade penal, porque, em verdade, o bem jurídico não chegou a ser lesado. Ora, não havendo lesão ao bem juridicamente tutelado, não há de se falar em crime, excelência. E por essas razões, é que se pede, humildemente, e por justiça, que seja conhecida a presente revisão criminal e, no mérito, seja julgado procedente para afastar essa injusta condenação e pesadíssima de 12 anos do jovem Marciano. Inclusive, a família está aqui todos sofrendo um sofrimento generalizado. Muito obrigado pela atenção. Doutor Armando, regimentalmente, eu gostaria só de uma informação do ilustre advogado. Qual a idade do ora revisionando e da vítima, a época do Estado? Ela tinha 13, excelência, e ele tinha 26. É porque eu tenho uma informação que ela tinha 12 anos e ele 20. Não, isso daí é que ela tinha 13, só que isso não ficou provado nos autos, a questão que o relacionamento começou depois do encontro que teve em Parnaíba. Agradeço, vossa excelência. Tá. Adota a procuradora. Eu ratifico o parecer do Ministério Público. Pelo não conhecimento sendo ultrapassado de procedência. É, confirmo o parecer. Pelo não conhecimento e sendo conhecido pela improcedência. Agradeço, vossa excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Vamos lá, o voto. A revisão criminal como ação penal de conhecimento de caráter constitutivo que é demanda sejam atendidos requisitos próprios à sua admissão, expressamente previstos no artigo 621 da lei adjetiva penal. É o resguardo da segurança jurídica que assim o impõe, não sendo dado ao tribunal admiti-la em hipóteses não contempladas pela lei. O requerente, senhores desembargadores, já intentou anteriormente três revisões criminais. Inclusive, elas tiveram como relator o eminente desembargador o jovem, sobrinho. Não após dizer-se enquadro naquele rol, naquele exclusivo rol, uma beira reprodução dos argumentos contidos em revisão criminal anteriormente interposta, ou seja, o processo 822-535-02-2021, já julgado improcedente por esta colenda Câmara e nesses termos é metada. Como já foi lançado o foto, eu deixo de fazer a leitura dele e finalizo com isso em mente e entendo descabida a pretendida reanálise do conjunto fático probatório da espécie com vistas à rediscussão e tese já anteriormente apreciada e assim não conheço da revisão criminal ante o exposto e de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça não conheço da revisão criminal sob exame é como voto. Agradeço a vossa excelência como voto é ministro e desembargador Baima. O áudio de vossa excelência está fechado. Meios de luta dos pares eminentes presidente a situação é de se ver você leva em consideração a preservação da família quando que o STJ inclusive tem mudado esse entendimento de tornar improcedente o crime de estupro mas para isso o que que há? para isso tem que se ver que há uma diferença de idade tênue entre um e outro aí é muito longa de 13 para 26 presidente presidente nós estamos discutindo primeiro conhecimento ou não pois é isso que eu vou falar isso que eu vou falar por isso é que eu estou achando que na realidade se tem aqui argumento para conhecer e até se possível julgar procedentes entendeu agora o que me tolha aqui é que se trata de uma revisão criminal repetitiva em cima de uma outra que já foi inclusive improcedente aí vem aquela pergunta desbargador ronaldo eu estou eu estou apenas aqui só navegando uma criança ficar o resto da vida o resto da vida dizendo para eu nascer meu pai teve que ser preso espera aí isso aí que é o dilema desbargador boima o vossa senhora permite só esclarecer minha questão de fato não pois não o presidente joaquim eu gostaria só de dizer ao advogado na vossa senhora se pedir intervenção peça a presidência que eu consulto o desbargador que está votando é regimental perdão desculpa desbargador joaquim o senhor está desculpado é desbargador boima inclusive nós sensíveis a essa questão juntamos nos autos o ID se vossa excelência puder dar uma olhadinha nas fotos do do maciel e da maria rita a demonstrar que eles pareciam até a mesma idade é muito importante isso para Armando não é só parecer tem que ser parecer é uma coisa ter que ser é outra essa é uma desfastação doutor Armando obrigado pois não continua emenda barra do banho pois é presidente joaquim meus emendos meus indústripares eu fico entre a cruz e a espada atenderam uma legalidade ou uma injustiça a meu ver eu acho me permite eu estou observando aqui o voto não estava disponibilizado depois chegou eu tive que correr embora tenha repetição de revisão criminal essa matéria não foi não foi ventilada não foi objeto na verdade na verdade como bem colocou o advogado há um distingue realmente no STJ eu não sei se adequa essa aqui por isso que a minha pretensão no voto do advogado Zé Luiz inclusive nós aplicamos ao distingue então eu meu entendimento também é como seu de conhecer mas eu quero deixar bem claro que eu vou pedir vista com relação ao mérito para ver se se aplica a questão desse distingue nesse processo mas no meu caso também embora já antecipando é no sentido de conhecer porque eu embora tenha repetição essa matéria não foi tratada mas advogado 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 não é só questão de fato não advogado presidente eu quero a palavra o ilustre advogado é uma questão de fato sobre a questão de conhecimento essa revisão ela fala sobre o artigo 1520 do código civil que estava em vigor à época e esse fato que justamente que autoriza essa união e não foi citado nada disso o desembargador Ronaldo e o desembargador Banho na primeira revisão agradeço a vossa excelência levou a palavra ao desembargador Banho o desembargador Ronaldo aí que vem justamente vossa excelência bateu na ferida ou seja a matéria não foi tocada na outra já é um motivo quer ver o outro motivo aí vem o seguinte jurisprudência não retroage que retroage a lei essa que é a verdade mas eu ainda prefiro eu ainda prefiro entendeu pode até ser que me convença ao contrário que eu devo conhecer que eu devo conhecer dessa revisão e se possível até certo julgar procedente porque para evitar um mal maior evitar um mal maior esse é meu funcionamento presidente não eu pergunto vossa excelência se possível não vossa excelência está pela procedência conhecendo e pela procedência eu estou mas eu estou dizendo o seguinte depois depois eu posso até mudar meu entendimento isso que eu quero dizer desembargador em relação a procedência o relator não se manifestou em relação ao médico ele não conheceu então você está só conhecendo não eu estou conhecendo da matéria e estou dando procedência presidente regimentalmente aí nós vamos entrar no segundo momento se for conhecida aí sim isso vai ser procedência aí o relator tem que votar o sinal o meu voto como revisor já é dizendo o seguinte eu conheço e julgo ótimo tá bom aí você aguarda só nós colhemos o voto presidente aí o que eu lhe disse pode até ser porque se vier por exemplo o desembargador Ronaldo me trouxe um argumento que me convença a mudar tudo bem agradeço a vossa excelência mas por enquanto eu estou julgando eu estou conhecendo você está conhecendo primeiro é isto já conheço perfeito eminente embargador bom fim também estou conhecendo senhor presidente eminente embargador Ronaldo eu também conheço senhor presidente eminente embargador Vicente pelo conhecimento eminente embargador Zé Luiz conhecimento presidente também estou conhecendo vencido o eminente relator que era pelo não conhecimento devolvo-lhe a palavra para julgamento do mérito procedência ou improcedente Samuel com a palavra em relação ao mérito o embargador Ronaldo já pediu vista não é embargador Ronaldo eu não posso não mas ele não pode pedir vista antes do voto pode fazer adiar se ele não tiver trazido o voto quanto ao mérito aí depois do voto que eu posso pedir vista não que regimentalmente é uma exceção que se abre todo e qualquer processo ultrapassada para eliminar o conhecimento ele tem que ser votado na exceção mas se vossa excelência não tiver adentrada ao mérito doutor Samuel nós teremos que adiar uma vez que há necessidade que o relator se pronuncie é nesse sentido vossa excelência não trouxera o voto mérito não então eminente para a próxima oportunidade então diante desse fato e aqui regimentalmente é bom que se fique explicitado que deveria o relator após o conhecimento foi vencido pelo não conhecimento apresentar o voto pela procedência ou improcedência então fica aliado nessas circunstâncias e todos de já intimado inclusive aqui a defesa haja vista que será somente republicado obrigado presidente eu quero consulta os eminentes pares a eminente procuradora se temos algo a tratar não e não havendo agradeço a presença de todos os ilustres advogados meus queridos eminentes procuradores pares eminente procuradora senhora secretária senhores servidores que Deus abençoe a todos um bom final de dia e de semana tchau